O RN Acontece está de volta e a gente segue falando sobre a convocação da Assembleia Legislativa e agora com o deputado estadual eleito, o deputado estadual Jacó Jacome. Boa tarde, bem-vindo ao RN Acontece, deputado. Boa tarde, Ana Ruth, boa tarde a todos os telespectadores e desde já eu fico honrado pelo convite. Deputado, o senhor é ainda vereador, vai no dia 1º, toma posse como parlamentar. Qual o senhor leva da Câmara para a Assembleia Legislativa? Ana, primeiro a experiência, a oportunidade de poder participar de uma casa tão plural, uma casa tão procurada, tão respeitada, ainda com os seus entreveros, as suas dificuldades, mas é uma casa que representa ainda a vontade popular, o desejo do povo. E esses dois anos de Câmara Municipal do Natal, não só do ponto de vista de experiência, mas do ponto de vista de produtividade, foram dois anos preciosos, valorosos e que nos fizeram crescer. Foi uma legislatura em que eu participei, que eu costumo dizer que tenho orgulho, porque foi uma legislatura que quebrou muitos tabus, muitos projetos que não teriam sido aprovados se não tivessem nesse modelo geográfico diferente dessa legislatura. Eu vou lhe dar um exemplo que o natalense deve lembrar, a questão da lei dos postos. Na legislatura passada, ninguém conseguia quebrar o monopólio dos postos, dos empresários, para que aprovasse a lei para permitir a construção de postos próximos a supermercados. E essa lei foi aprovada nessa legislatura, como outras. O passe livre, essa legislatura foi um passo importante que deu em prol dessa conquista para os estudantes, é tanto que a prefeitura já se pronunciou que irá enviar o passe livre. E eu fui o relator do passe livre em prol dos estudantes do município de Natal. Deputado, o senhor chega à Assembleia Legislativa já em um momento de disputa. O deputado Ricardo Mota quer a reeleição, mas a base do governador Robson Faria também se articula para lançar um outro candidato. Como é que o senhor vai se posicionar com relação à disputa para a presidência da Assembleia Legislativa? É, com muita independência, com muito o nosso mandato otorgado pelo povo e presente no partido do PMN, nós temos total autonomia para vislumbrar aquilo que é melhor para a casa. Eu acredito, Ana Routi, que todos os 24 deputados têm condição de ser presidente, de ser secretário, mas nós temos que escolher o que é melhor para a casa, o que é que vai dar autonomia para a casa, o que é que é melhor do ponto de vista do parlamento em que vai se relacionar com o executivo, se vai ter autonomia, se não vai ter, se vai ter harmonia, se não vai ter independência. E tudo isso será analisado na hora de eu depositar o meu voto para presidente da Assembleia. Então, pelo que eu entendi, o senhor ainda não fechou apoio com nenhum dos candidatos, é isso, deputado? O fato é que nós estamos conversando com o atual presidente, deputado Ricardo, que já foi do PMN, e temos uma relação de cordialidade, de respeito, mas ainda estamos analisando o cenário. O fato é que eu acredito que o deputado Ricardo Mota é um nome conciliador, um nome que tem uma certa respeitabilidade, e nós vamos esperar o momento certo, apesar de que nós temos uma relação muito próxima, de muita afinidade. O senhor vai buscar um espaço na mesa diretora, já nesse primeiro mandato? Não. Eu acho que seria um pouco pretencioso da minha parte, apesar de que considero que poderia ocupar, mas não vou pleitear qualquer tipo de cargo, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é participar de alguma comissão temática importante da Assembleia, e isso sim, vou pleitear, e também com posição de um bloco parlamentar, já que o regimento interno, ele autoriza a formação de blocos partidários diferentes. O senhor falou um aspecto interessante, o PMN elegeu apenas um deputado estadual, que foi o senhor. Então, na verdade, o senhor não pode ser líder de si mesmo pelo regimento. Vai se aliar com quais partidos ou com quais deputados para aí sim formar um bloco? Bom, nós estamos conversando com alguns partidos, essa conversa já está um pouco adiantada, mas ainda não tem nada concreto. Eu acredito que de hoje até o dia primeiro, dia segundo de fevereiro, nós teremos alguns fatos novos. Mas nós estamos conversando sim com o bloco, porque o regimento interno, ele disse que para formar um bloco tem que ser no mínimo três parlamentares. O PMN com apenas um tem que se somar a pelo menos mais dois. E nós estamos procurando os partidos, e no momento certo nós vamos dizer isso para você. O senhor foi eleito pela oposição, o seu candidato a governador perdeu. Como é que será a relação do deputado estadual, Jacó Jacome, com o governo Robson Faria? Primeiro, eu quero dizer que eu desejo êxito ao novo governador. Eu, como norte-rio-grandense, aqui eu nasci, aqui eu me criei, eu vejo a dificuldade que o Estado enfrenta, vejo os avanços que o governo Robson Faria deu, principalmente do ponto de vista econômico-financeiro, deu para sanar algumas dívidas que o Estado tinha, mas eu torço para que o novo governo faça um governo alviçareiro, que traga boas notícias para a economia, para os norte-rio-grandenses, do ponto de vista social, educacional, na saúde. Mas o nosso posicionamento será de independência, um posicionamento que naquilo que acharmos necessário, dá uma crítica construtiva, nós assim o faremos. Mas em nenhum momento torcer para que o governador não tenha êxito, isso não faz parte do nosso perfil. E da mesma forma, se fosse Henrique, eu estaria dizendo que desejaria êxito a ele. Robson, ele foi do PMN, o deputado Antônio Jacomi saiu do PSB para compor a bancada do PMN, na época vice-governador. Então é natural que Robson tenha um pouco de afinidade, nos conhece, nos respeita, em que pese nós não estivemos juntos nas últimas eleições. Mas o meu posicionamento vai ser totalmente independente, com muita transparência. Deputado estadual eleito, Jacó Jacomi, muito obrigada por sua entrevista. Obrigado, Ana, e a todos uma boa tarde. E o RN Acontece vai ficando por aqui, você vai ficar agora com Robson Carvalho, seu boa tarde cidadão. A todos, um ótimo final de semana, segunda-feira, aqui, nesse mesmo horário, na tela da Bande. Música 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 Música